Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós iremos comentar sobre a maca peruana e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos. O que é a maca peruana? Como ela ganhou popularidade aqui no Brasil? Para que serve a maca peruana? Quais são suas contra-indicações e como tomá-la corretamente? Antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de dar o like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber as notificações dos meus vídeos toda semana. O que é a maca peruana? Meninas, vocês têm ideia de onde que vem esse alimento que está ficando tão popular nos últimos anos? Pois é, a maca peruana é um tubérculo muito parecido com o rabanete. de origem na região dos Andes do Peru. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa raiz está tão ligada ao orgulho e senso cultural do povo andino no Peru que sua comercialização fora do país é proibida por lei. Nossa, Dr. Pedro, mas então como que nós conseguimos consumir a maca peruana aqui e em vários outros países? Vamos falar um pouco da popularidade dessa raiz da maca. O pontapé inicial da comercialização da maca peruana no exterior tem a ver com uma característica específica da raiz, que é o aumento da fertilidade e também no desejo sexual, da libido. A maca peruana, ela já é comercializada em massa, principalmente pela China. Um outro nome popular para a maca peruana, como eu comentei que ela ajuda na fertilidade e no desejo sexual, é o Viagra dos Incas. Então, esse é outro nome popularmente conhecido para a maca. Para que serve a maca peruana? Vamos começar a comentar alguns benefícios dessa raiz no corpo de uma mulher. Primeiro, a maca é muito rica em fibras, além de gorduras essenciais e os aminoácidos necessários para o consumo do nosso organismo. Fora isso, também temos o cálcio, o ferro, o fósforo, o magnésio, vitamina B. Então, você pode ver que ela é, sim, uma raiz excelente para o corpo. Também apresenta nutrientes que dão mais energias e vigor na atividade física, então a pessoa se sente mais disposta. É, de forma geral, uma raiz excelente para ajudar pessoas com problemas de saúde. Já vamos comentar deles. A maca peruana, por ter grande quantidade de ácidos graxos, ela melhora a concentração e também pode melhorar o desejo sexual, a libido. As suas propriedades também ajudam as pessoas que comem e tomam maca peruana a diminuir os sintomas de depressão, comprovado cientificamente. Além disso, por proporcionar no organismo de uma pessoa vasodilatação, ela é uma excelente forma de tratamento para hipertensão arterial. Então, como ela vasodilata, as pessoas que são hipertensas têm, sim, uma melhora neste ponto. Por ter grande quantidade de fibras na maca peruana, as fibras, à medida que a pessoa tem uma dieta com bastante glicose, por exemplo, carboidrato, elas evitam que haja tanta absorção da glicose no corpo. Então, aquelas mulheres que têm uma propensão ou estão com diabetes, a maca peruana pode ajudar, sim, a regular ou até mesmo evitar que a pessoa chegue a desenvolver um diabetes médicos. Nossa, doutor Pedro, eu ouvi falar que ela ajuda na menopausa. É verdade? Sim, é verdade, meninas. Para pacientes na menopausa, a maca peruana é excelente, pois ela faz um equilíbrio entre a testosterona, a progesterona e o estrogênio. Então, esses três hormônios que, principalmente na mulher menopausada, estão desequilibrados com a queda bem importante do estrogênio, a maca peruana faz com que eles tenham um equilíbrio mantido e, com isso, a paciente sinta menos sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calorões. Além disso, ela ajuda muito na reabsorção óssea e problemas com osteoporose são reduzidos significativamente nas pacientes que utilizam a maca peruana. Com relação à libido e disfunção sexual, devido às propriedades antioxidantes e aminoácidos essenciais, a maca peruana pode, sim, melhorar a disfunção erétil, tanto do homem quanto da mulher, como também o desejo sexual. Mas, isto foi comprovado em pacientes que utilizaram a maca por pelo menos quatro meses em estudos científicos. Nossa, doutor Pedro, mas como você faz para comer ou para usar a maca peruana? A maca peruana pode ser apresentada de duas formas, meninas. Em forma de cápsula ou em forma de pó. O que é recomendado é que você use, no máximo, 3 mil miligramas ou 3 gramas dias. Em cápsula, ela pode ser dividida em três tomadas, uma a cada oito horas, tá? Por quatro meses. No caso do pó, existem diferentes formas de você utilizar o pó. Por exemplo, você pode utilizar o pó numa salada de fruta, ou num creme, ou num bolo. Então, o pó você pode misturar com a sua comida e daí ingerir. Ah, mas doutor Pedro, e com relação à fertilidade? A fertilidade é um ponto muito importante da maca peruana. Como ela tem propriedades minerais e antioxidantes, você fica menos inflamado. E existem vários estudos relacionados ao uso de substâncias inflamatórias que podem diminuir a fertilidade da mulher. À medida que você usa algo que diminui essa inflamação, diminui a resposta imunológica do seu corpo, faz um equilíbrio ali homeostático de todo o teu organismo, você tem, sim, um aumento da sua fertilidade. Pode ser discreto? Pode. Mas é comprovado que o caráter inflamatório na infertilidade feminina pode atrapalhar, sim, para uma mulher engravidar. E quanto mais você conseguir diminuir essa questão da inflamação, seja com antioxidantes de uma maca peruana, ou com tratamento específico com medicamento, e equilibrar os minerais no seu corpo, pode ajudar, sim. E agora vamos às contraindicações do uso da maca peruana. Se você é criança, não pode usar. Gestante, contraindicado e mamães que estão amamentando, vocês também não podem utilizar. De maneira geral, ela pode ser encontrada em forma de cápsulas e pó, como eu já comentei. Agora que você já sabe a importância da maca peruana e como ela é utilizada e ajuda muito na mulher, seja na menopausa, seja na idade reprodutiva, fertilidade, libido, é bom que vocês tenham esse assunto em mente se um dia vocês resolverem utilizar. Se você tem algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, me segue lá no Instagram, arroba Dr. Pedro Caron. Eu estou abrindo caixinhas de perguntas toda semana para nós discutirmos algum assunto em relação à saúde da mulher. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus temas que iremos discutir toda semana. Tá bom? Abraço a todas. Tchau, tchau.